Jonatas Kep, o número 1 de Recife Lega do carro, atrás do bailão Boas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles lepam, elas dentro do carro de cotão Para! Olha aí! Fica de uma vez Faz o que a luta da sua amiga nunca fez Fica de uma vez Faz o que a luta da sua amiga nunca fez Fica de uma vez Fica de uma vez Faz o que a luta da sua amiga nunca fez Faz o que a luta da sua amiga nunca fez Fica de uma vez Faz o que a luta da sua amiga nunca fez Lega do carro, atrás do bailão Boas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles lepam, elas dentro do carro de cotão Para! O famoso mundo Onde tudo é nenhuma Aqui botou essa bota e ela tem E é mais uma do John Jones Não tem jeito Tô indeciso, namorando noivinha Só que as tuas também é minha amiguinha No golfe topado, tô cheio de maldade Quero afinidade Atrás do pai, depois de rolar, não faz planar Pra amizade continuar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar No sigilo perigoso, a gente vai se pegar Lega do carro, atrás do bailão Boas blogueirinhas famosinhas do bundão Atrás do bar, eles lepam, elas dentro do carro de cotão A gente vai se pegar E se derrota Plus de limpa Pode vir a luta dessa amiga Nunca fez Digou uma coisa Doors Faz vir a louca dessa amiga Pode vir a luta da sua amiga Nunca fez Pai Ou Dere A Michael O famoso mundo, onde tudo é nenhuma Aqui vou dançar, pode ser a terra E é mais uma do John Jones, não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife É o Ricardinho Senerose É o Bacana Batida, neguinho, quem diria? Louca de bolinha, doidona de uísque Bola um beck da sorte, pai bandida chica A brisada muito louca, ela viaja muito mais Rola um beck, dropa uma bala e senta a caixota no pai Bola um beck da cabalada, fica na brisa, na brisa Eu falei bebe e to tomo uma balinha Que o alimento é 17, não sei unido, vinha Bola um beck da cabalada, fica na brisa, na brisa Eu falei bebe e to tomo uma balinha Eu falei bebe e to tomo uma balinha Fica na brisa, na brisa Fica na brisa, na brisa Fica na brisa, na brisa, na brisa Eu falei bebe e to tomo uma balinha Que hoje tem 17, tá saindo de tominha Ela me falou que cai na brisa Neurose no beck, pô Quem diria? Esse, 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 esse é o ventose de rede Canal Brega Granada, a explosão da mídia Louca de bolinha, doidona de uísque Bola um beck da sorte, pai bandida chica A brisada é muito louca, ela é viajou muito mais Rola um beck, dropa uma bala e cê tá caixota no pai Fica na brisa, na brisa Fica na brisa, na brisa Eu falei bebe e to tomo uma balinha Que hoje tem 17, tá saindo de tominha Fica na brisa, na brisa Fica na brisa Neurose no beck, pô Quem diria? Esse, 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 esse é o ventose de rede Fica na brisa, na brisa Jonatas Kep, o número um de Recife Aí quer dizer que tão sonhando com um cara por aí Eldor, porra Eu, eu, eu não vou ter pena desse rabo Falei no ouvido dela quando tava os dos lombados Trajado do Lacoste, malvado favorito Depois de alguns dias safada sonhou comigo E se eu disser pra vocês que eu já sonhei com Eldor Sonhou com quem? Já veio pra cozinha, falei aí da calcinha Toma bala sua cabala sem que tu ama piroca Slap, sei igual essa de Flap, chegou sua 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 Toma bala sua cabala sem que tu ama piroca Toma bala sua cabala sem que tu ama piroca Só pra bola, 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 sem pop, então a cara Quem já é do céu é essa de FLEV, chegou a sua mão Quem já é do céu é essa de FLEV, chegou a sua mão Ele tá no beat? Não dá não Eu, eu, eu não vou ter pena desse rabo Falei no ouvido dela quando tá por deslombrado Trajado de Lacoste, malvado favorito Depois de alguns dias safada sonhou comigo E se eu disser pra vocês que eu já sonhei com ela? Sonhou com quem? Já vem pra cozinha, falei, arre da calcinha, toma bala, só pra bola, sem pop, então a piroca Slap, sei lá, essa de FLEV, chegou a sua mão Slap, sei lá, essa de FLEV, chegou a sua mão Slap, sei lá, essa de FLEV, chegou a sua mão Slap, sei lá, essa de FLEV, tu ama a piroca Já vem pra cozinha, falei, arre da calcinha, toma bala, só pra bola, sem pop, então a piroca Slap, sei lá, essa de FLEV, chegou a sua puta Islefe, cê igual a essa de FLEV, chegou a sua cara NK no beat, não dá não Jonatas Kep, o número 1 de Recife Eu nem, nem melhor, nem pior O de prazer Mais alto, mais alto, mais alto Eu nem, nem melhor, nem pior O diferencial Eu tô com raiva do caralho, vem Eu tô com raiva do caralho Desde o primeiro ano, corre atrás de você Mas agora eu não te quero e vou te explicar porquê Porque meu show tá lotado, tuas amiga me querendo Uma louca cresceu e pra você eu sou amém De forte concorrência eu sou o cara do momento Agora eu quero porra Aquele maluqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar Mas você se fudou Aquele maluqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você sempre foda Só te madrinha, não é o maior foda, é tu me esquece Nunca mais ela rasga minha cartinha Mas que bom que você salta de antena E é mais um ano de homijões Não, eu não tem jeito Desde o primeiro ano, correndo atrás de você Mas agora eu não te quero e vou te explicar por quê Porque meu show tá lotado, tuas amigas me querendo Uma louca cresceu e pra você eu sou o homem De foda e concorrência eu sou o cara do momento Agora eu quero porra Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se fulê Deu sua amiga, deu sua prima, deu Vendeu o maior foda do bebê Deu sua amiga, deu sua prima, deu Vendeu o maior foda do bebê Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar mas você se fulê Deu sua amiga, deu sua amiga, deu Aquele maloqueiro do passado era eu Deu sua amiga, deu sua amiga, deu Hoje tu quer colar mas você se fulê Deu sua amiga, deu sua prima, deu Vendeu o maior foda do bebê Deu sua amiga, deu sua amiga, deu Nunca mais ela rasga minha cartinha Mas que bom que essa, pode ela E é mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ela vinha, ela vinha, ela vinha Você pediu, você vai tomar hein DJ Caveirinha Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve estupou Ela pediu pra me dar tapa no popô Tapa no popô Ei, JP do você vai tomar hein Essa botada, botada, me topate no topô Essa botada Ai, 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 amm Essa botada, botada, me topate no topô Essa botada Ai, 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 amm Essa botada Ela pediu pra me botar e o leve botou Ela pediu pra me socar e o leve estupou Ela pediu pra me dar tapa no popô Tapa no popô Ei, JP do você vai tomar hein Essa botada, botada, me topate no topô Essa botada Ai, 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 amm Essa botada, botada, me topate no topô Essa botada Ai, 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 amm Essa botada Essa botada Ai, 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 amm Essa botada Ai, 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 amm Eu cao, ei, amm Jogar bunda no gráfico é correr perigo Na madrugada gostado perdido Me mandou mensagem, foi certeiro meu tiro Nós só quer uma transa, bandida safada, lance proibido Ela é Tik Tok e os moleque é envolvido Piranha safada que só gosta de bambido Ela faz videozinha abusando, mostrando pra tropa na madrug Me levou no quintal para a enjulada com essa raneu Ela faz videozinha abusando, mostrando pra tropa na madrug Me levou no quintal para a enjulada com essa raneu Me levou no quintal para a enjulada com essa raneu Onde você encontra muito, você só ia pegar Onde você encontra muito, você só ia pegar E ela vai te seguir, louco Essa bruna da labo de bote Rock & Pupp-Puppe Vem lá, vai aí, vem bem riquinho Pode embora mais, você pode aplicar Pode embora mais, você pode aplicar Jogar bunda no gráfico é correr perigo Na madrugada gostar do perdido Me mandou mensagem, foi certeiro meu tiro Nós só quer uma transa, bandida safada, lance proibido Ela é Tik Tok e os moleque é envolvido Piranha safada que só gosta de bandido Ela faz videozinha abusando, mostrando pra tropa na madrug Me levou pro quintal, paraíso, ladrão com vossa Ela faz videozinha abusando, mostrando pra tropa na madrug Me levou pro quintal, paraíso, ladrão com vossa Vem lá, rapi, bim, bim, bim Pode embora muito, sem se apegar Pode embora muito, sem se apegar E ela vai te seguir no bim Essa luna dela jako de rock, papi e fwrite Que ela não vai te seguir no bim Essa luna dela jako de rock, papi e fwrite Pock e plasma. Cuide com que salva, bim Já vinha um pancadão, tá na cena de novo, caralho Pega, pega Siga o nosso Instagram, prega atualizado, oficial Jonatas Kep, o número 1 de Recife E aí, gerência, tudo correndo o beat? Na traseira, só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, um bebê pro tipo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, um bebê pro tipo Porque sua amiga, sua amiga deu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, um bebê pro tipo Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior foda, um bebê pro tipo E aí, gerência, tudo correndo o beat? Mas na traseira, só preferiu, perdeu Veio falar comigo e nem reconheceu Aquele maloqueiro do passado era eu Hoje tu quer colar, mas você se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu maior forte ao bebê pro Tico Jonatas Kep, o número 1 de Recife Que bala pra picar na brisa, na brisa Ela me falou que carrei me bebina Que bala pra picar na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem de ver se é que tá cheio de tabrinha Seu copinho, antes que acontecia pesa Ela me chamou de estrado, leve pé pro camarade Vê se pode, vê se pode Eu me contando camarade, só tem pouco de afuque Vê se pode, vê se pode Eu me contando camarade, só tem pouco de afuque Vê se pode, vê se pode Eu me contando camarade, era querer tomar o lobo Não era pra la leica, era louco pra essa morte Não era pra la leica, era louco pra essa morte Vê se pode, vê se pode Eu me contando camarade, era querer tomar o lobo Vê se pode, vê se pode Eu me contando camarade, era querer tomar o lobo Ela me contando camarade, ele tá que acontece Ela me contando camarade Eu entendi, vem se é que tá cheio de tabrinha Do cubinho, onde não acontecia perda Ela me chamou de prato, leva e pega o camarade Vê se pode, vem se pode Eu me contando camarade só tem como minha Vê se pode, vem se pode Eu me contando camarade só tem como minha Vê se pode, vem se pode Eu me contando camarade só tem como minha Vê se pode, vem se pode Eu me contando camarade e ela tem como minha Não era para além, já era logo pra essa morte Vê se pode, vem se pode Eu me contando camarade só tem como minha Vê se pode, vem se pode Eu me contando camarade e ela tem como minha Vê se pode Legenda por Sônia Ruberti